Se você não sabe ainda, o Guia Anônima Fundamentos já está disponível. Acesse fundamentos.guianonima.com para acessar toda a nossa grade curricular e entender um pouco mais sobre esse novo treinamento. Essa aula que você vai assistir agora, inclusive, é uma aula que está disponível lá no Guia Anônima Fundamentos. A gente trouxe ela de graça aqui para o YouTube para você ter esse conteúdo em mãos e também para você entender um pouco melhor sobre a nossa metodologia e como a gente faz esse tipo de aula para os nossos alunos. Além disso, que você vai assistir nessa playlist Aulas Gratuitas, você vai conseguir encontrar muito mais sobre esse assunto dando uma olhadinha em fundamentos.guianonima.com e nesse link a gente já tem um cupom de desconto aplicado, beleza? Então já é um valor bem bacana para você estar adquirindo o nosso novo curso. Boa aula, bom vídeo. A gente se vê. Super importante. Vamos falar sobre TCP e UDP. Eu vou dar uma resumida para a gente não forçar porque tem bastante material escrito nessa aula. Se você quiser ler com atenção, pausa a aula e dá uma lida nesse material, beleza? O TCP é o Transmission Control Protocol e o UDP é o User Datagram Protocol. E eles têm uma diferença bem interessante. O TCP é um cara totalmente orientado à conexão. Então ele envia um pedido de conexão para transferir os dados, espera essa resposta e quando ele recebe essa resposta, ele estabelece uma comunicação para fazer esse contato. Espera aí que eu já vou te explicar de forma bem mais simples. Nesse quesito, cara, o TCP é o seguinte. O TCP vai fazer uma comunicação mais confiável. Ele vai fazer uma comunicação que é mais lenta do que o UDP, só que ela vai ter certeza que essa comunicação vai existir de forma perfeita. Então aqui vamos supor que a gente tem dois computadores e eles estão se comunicando via TCP. O que acontece aqui, cara? Qual é a primeira etapa do TCP? A primeira etapa do TCP é estabelecer uma comunicação. Ou seja, o computador 1 precisa entender que o computador 2 está online e que ele está recebendo as suas informações. Ou seja, ele envia uma pergunta. Computador 2, você está aí? E o computador 2 responde, eu estou. O computador 1 pergunta novamente, vamos fazer uma comunicação? E o computador responde, vamos. Isso se chama de handshake, que é um mecanismo de estabelecimento e finalização de conexões de 3 e 4 tempos. Handshake é basicamente aperto de mão. Então, respectivamente, isso permite que a gente faça um início, autenticação e comunicação e o encerramento de uma sessão por completo. O TCP, ele garante que no final da conexão, todos os pacotes foram bem recebidos. Ou seja, quando eu estou numa comunicação, eu envio vários pacotes, perfeito? E o que acontece aqui nesse caso? Aqui nesse caso, o computador 1 está enviando para o computador 2. O que vai acontecer se for uma comunicação TCP? Primeiramente, ele vai fazer todo o mecanismo de handshake para fazer o estabelecimento dessa comunicação. Os dois vão iniciar uma comunicação. E o computador 1, ele enviou, por exemplo, mil pacotes. Ele, em cada pacote, ele vai estar perguntando para o computador 2 se o computador 2 recebeu todos esses mil pacotes. Caso o computador 2 não tenha recebido um pacote, o computador 1 vai lá e reenvia aquele pacote ou refaz toda a comunicação. Então, no TCP, a gente tem a garantia da entrega dessas informações. Ou seja, eu envio e confirmo que você recebeu. Quando você vai fazer um download de um arquivo, você está fazendo, normalmente, uma comunicação TCP. Porque se faltar qualquer tipo de micropacote, pode corromper por inteiro aquele download. Então, sempre que você vai fazer o download de algum arquivo, de alguma imagem, de algum programa, ainda assim você vai utilizar um pouquinho de upload da sua internet. Porque você vai estar questionando a todo momento e respondendo a todo momento quais bytes você recebeu, quais pacotes você recebeu e questionando se tem algo mais a receber ou não. Nesse caso, o TCP tem alguns pontos. Ele tem a comunicação ponto a ponto de uma comunicação TCP, já que se estabelece essa comunicação entre os dois pontos e todos os pacotes são convergidos. Ele também tem a confiabilidade. O TCP possui várias técnicas para proporcionar uma entrega confiável dos pacotes, como eu já te falei. Então, independente da aplicação, ele gera uma grande vantagem em relação ao UDP, já que você tem todas as informações dos dados que devem ou não ser percorridos. Então, quando envia uma informação e essa informação não chega, dá para recuperar esse dado, dá para reenviar esse dado, dá para verificar se alguns pacotes foram perdidos, se foram perdidos, ocorre ali uma recuperação, ocorre um envio novamente. A gente também tem a eliminação de pacotes duplicados, ou seja, se uma das duas pontas recebeu pacotes duplicados, ela elimina uma cópia e fica somente com um. Então, tem tudo isso, tem toda a confiabilidade desse cara. O TCP também é full duplex, então é possível você fazer uma transferência simultânea em ambas as direções. Ou seja, é possível que você faça o download e faça o upload ao mesmo tempo de um mesmo servidor durante toda uma sessão. Então, ele é de mão dupla. Você consegue fazer o download, consegue fazer o upload, inclusive isso é natural do TCP, porque mesmo enquanto você faz o download, você usa um pouco do seu upload para fazer essa comunicação que o próprio protocolo faz. E quando você faz o upload, você também faz o download exatamente pelo mesmo motivo, porque você vai estar upando uma informação naquele servidor e aquele servidor vai estar se comunicando diretamente com você para entender se tudo já foi e se todas as informações foram passadas de maneira correta. O TCP também trabalha com a entrega ordenada. A aplicação faz uma entrega do TCP em blocos de dados com tamanhos arbitrários no fluxo, ou stream de dados, tipicamente octetos. O TCP faz com que esses dados segmentados em tamanhos específicos pelo MTU, que eu comentei na aula passada quando eu desenhei um pacote para você. O MTU nada mais é do que em quantos pacotes o meu roteador vai fragmentar essa comunicação, em quantos bytes cada pacote. Então, por exemplo, eu posso enviar 10 pacotes de 1000 bytes, ou eu posso enviar um pacote de 10.000 bytes, por exemplo. Então, existe essa fragmentação que é feita pelo nosso roteador, é feita pelo nosso dispositivo. Na realidade, o nosso computador já tem essa fragmentação, por definido, mas ela é feita principalmente, quem manda nessa fragmentação é o seu roteador, tanto que se você for entrar nas configurações do seu roteador, provavelmente você vai achar uma configuração de MTU, para você configurar o máximo do tamanho de um pacote. O máximo de um tamanho desse cara. Geralmente, a média é 1490, 1496 bytes por pacote. Então, o TCP faz uma entrega ordenada e ele também consegue garantir uma reconstrução dessa stream mediante ao número de sequência. Então, ele sempre vai enviar os pacotes de maneira ordenada, caso perca alguma coisa, reenvia, como eu já citei anteriormente. Um outro ponto do TCP é que ele trabalha com controle de fluxo, ou seja, ele tem um campo, uma janela, para controlar o fluxo de recebimento na medida que você recebe os dados e envia mensagens ACK. O ACK é o Acknowledgement, basicamente. E ele é uma confirmação da receptação desses dados enviados. Aqui é, resumidamente, o que eu já expliquei para você, que ele tem esse controle. Ele sabe o que foi recebido, o que não foi recebido, o que foi enviado e o que não foi enviado. Então, ele tem isso via ACK, porque toda vez que chega alguma coisa, o computador número 2 avisa, opa, chegou, chega outra coisa, opa, chegou. E ele também tem todo um controle de congestionamento baseado no número de mensagens de reconhecimento do ACK. Ou seja, quando ele verifica que a gente tem um número muito alto, que o tempo de ida e volta está sendo muito oscilante, ou quando ele verifica que o tempo de ida e volta está sendo muito alto, o tempo de ida e volta é chamado de RTT, Round Trip Travel, que basicamente é a gente calcular, eu enviei um pacote, quanto tempo que demora para o computador 2 me responder que ele recebeu esse pacote. Então, esse é o RTT. E o RTT, ele é calculado sempre, sempre, sempre calculado. Por quê? Se o RTT estiver muito alto, ou seja, se eu mandar um pacote e o computador número 2 demorar muito tempo para me retornar que ele recebeu aquele pacote, significa que está demorando para esses pacotes entrarem no computador número 2. Então, a gente pode diminuir a velocidade, diminuir o nosso fluxo de informação e enviar os pacotes com mais lentidão para que tudo chegue e nada se perca no meio do caminho. Lembrando que todo pacote tem um TTL, tem um time to leave. Ou seja, se eu enviar muito pacote, muito pacote, muito pacote e ele está demorando para receber esses pacotes, uma hora esse pacote vai morrer no meio do caminho e não vai chegar até o destinatário e vai fazer com que eu pegue o pacote e tenha que enviar ele de novo. Ou seja, é retrabalho. É muito mais vantagem eu criar um tempo maior entre cada pacote e eles chegarem ordenadamente sem a necessidade de enviá-los novamente para o computador número 2. Então, ele tem um controle de congestionamento para entender se o meu destino está recebendo tudo bonitinho ou se ele está gargalando, se ele está engasgando com essas informações. Tem muita coisa tentando entrar ao mesmo tempo e aí ele diminui essa frequência, certo? E o funcionamento do TCP, de maneira mais técnica, porque a gente já meio que falou sobre isso, é com SIM e ACK. O SIM funciona como abertura ativa de um meio de comunicação. Então, o SIM é a comunicação inicial com o computador. Já o SIM mais ACK é uma resposta do servidor que responde com o segmento SIM menos ACK. Então, eu abro a comunicação com o SIM, recebo um SIM ACK, envio um SIM ACK, recebo um SIM ACK e faço essa comunicação e a finalização dessa comunicação é feita apenas com o ACK. É meio confuso, mas aqui talvez fique um pouco melhor para você entender. Aqui do lado direito, vamos por ela, vai? É o cliente e o servidor. O número 1 que a gente estava falando lá e o número 2. Então, a gente tem um SIM, a gente recebe um SIM ACK e a gente recebe um SIM ACK. A gente envia um SIM ACK, está vendo? Aqui na esquerda, a gente tem um pouco mais detalhado essas informações. Eu começo uma comunicação, inicio a transferência de dados e depois finalizo isso. Então, se você quiser, pausa, dá uma olhada nessa imagem, absorve bem ela para compreender o funcionamento do TCP. Mas, a grosso modo, é tudo que eu acabei de explicar para você. E aqui a gente tem um cabeçalho do TCP, onde a gente tem um número de bytes, onde a gente tem a porta de origem e a porta de destino do nosso usuário. Ou seja, a porta de origem, às vezes, não é porta 80, às vezes é a porta de um aplicativo que a gente está utilizando. E a porta de destino, aí sim, pode ser uma porta 80, uma porta 22, uma porta 23, enfim. Temos aqui o número da sequência, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. O número da confirmação, que é o ACK. A gente tem offset, reservado, flags e janela, que é o window. A gente falou sobre a janela nessa aula. A gente falou sobre reservados na aula do IPsec. A gente tem o checksum, que é para fazer a checagem dessas verificações. A gente tem um ponteiro de urgência. Opções do pacote. O padding, que a gente também falou na aula do IPsec. Os dados dessa informação, que lá no IPsec, no caso, são ou não criptografados. E o detalhe de todos esses campos com as suas tags ali, né? ACK, RST, SIM, FIM, PUSH, assim por diante. E o UDP, ele é muito mais simples. Esse é um pacote UDP. Ele tem a porta de origem, porta de destino, o comprimento da mensagem e o checksum. Ponto. Morreu. Ali a diferença da complexidade deles. Mas, Afonso, isso significa que o UDP, ele é pior do que o TCP? Não. Eles só são para paradas diferentes, tá? O UDP, por exemplo, ele é muito utilizado para streams, para lives, para envio de informação rápida, porque ele é muito, 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 muito mais rápido do que o TCP. Já aconteceu com você de você estar assistindo uma live, por exemplo, e perder alguns frames? Ou dá uma travada na voz e a tela continua? Ou dá uma travada na tela e a voz continua? Ou você perde, tipo, dois, três segundos de transmissão porque dá aquela travadinha, aquela engasgada? Então, isso funciona porque uma live, ela é feita via protocolo UDP. Ela não fica perguntando para você. E aí, está recebendo esse trecho da live? Está recebendo esse frame? Está recebendo esse pedaço de áudio? Não. Ela não liga. Ela pega aquela informação e envia para você. Se você vai receber ela inteira ou se você vai receber ela por partes, não importa. O importante é que você vai estar recebendo. Então, a comunicação UDP, ela é utilizada em diversas frentes e uma delas é, por exemplo, uma live. Já que ela envia, envia, envia informação, envia, envia, envia informação. Se você receber 100% dessa informação, ótimo. Se você receber 90%, está bom também. Você não precisa receber 100% dessas informações. Então, a comunicação UDP, ela não necessita daquela resposta. A TCP, ela envia, verifica se teve erro. Envia, verifica se teve erro. Envia, verifica se teve erro. Se chegou tudo bonitinho, se está faltando coisa. A UDP, não. A UDP, ela simplesmente envia. Ela envia, envia, envia e não recebe em nenhum momento a resposta se está ocorrendo tudo bem ou se não está ocorrendo tudo bem. Ele só vai. Então, numa comunicação TCP, quando você faz um upload, por exemplo, você ainda utiliza um pouco do seu download porque tem essa comunicação. Já na UDP, não. Quando você faz um upload em UDP, você está fazendo apenas aquele upload em UDP. Ele não tem nenhum tipo de retorno. Não tem nenhum tipo de opa, estamos recebendo bem. Não, não estamos recebendo bem. Não existe isso. Já que no UDP, a comunicação é de mão única. Ela só é de envio de informações. Ele não é full duplex, como o TCP, por exemplo. Então, ele envia informação UDP, envia informação UDP. Ah, Afonso, dá para receber informação UDP? Claro, óbvio. Você também pode receber essas informações UDP. No caso do streamer, o streamer está fazendo uma comunicação UDP com o servidor. E você, como usuário, está fazendo uma comunicação UDP com o servidor também, só que em frentes diferentes. Olha só. Vamos lá. O streamer, que vai ser esse símbolo aqui, ele está fazendo uma comunicação com o servidor de stream, que é esse triângulo horrível aqui que eu vou fazer mais ou menos. E aí, você também, né? Você que é esse quadrado aqui, ó. Você também está fazendo uma comunicação com o servidor. Qual que é a diferença? É que o streamer, ele está fazendo um envio de UDP e você está recebendo um UDP. Então, aqui temos a diferença, né? Ele usa upload e você usa download, mas a comunicação ainda continua sendo UDP. Você entende que o streamer, ele não está fazendo uma comunicação com a plataforma e a plataforma está devolvendo alguma coisa para ele e a plataforma, ela também não recebe nada de você. Ela não recebe as informações se você está ou não recebendo esses dados. Ah, Afonso, mas quando eu entro numa live na Twitch ou no YouTube, aparece lá para mim que a minha comunicação, ela está ruim, a minha conexão está ruim, ela baixa a qualidade automaticamente. Ok. Aí ela usa artifícios do TCP dentro de uma transmissão com land page, com o próprio back-end da própria plataforma, mas a transmissão em si, ela é UDP. Ok? Então, basicamente é isso. Eu espero realmente que você tenha entendido a diferença e que o TCP, ele é muito mais complexo do que o UDP, porém ele também não é as mil maravilhas, né? O UDP, ele é muito utilizado para muita coisa, tá? O UDP é super importante. Os dois são importantes igualitariamente. Mesmo que um seja muito complexo e o outro nem tanto. Já que o TCP, ele é utilizado para ações XYZ e o UDP é utilizado para ações ZHJW, tá? Então, eles são diferentes, mas são super importantes da mesma maneira. Se não fosse o UDP, a gente não teria comunicações rápidas em jogos online, em lives, em ligações via WhatsApp, via... Skype não existe mais, né? A gente não teria, por exemplo, videoconferência se não fosse o UDP. Então, o UDP é super importante, mas o TCP também. O TCP, ele tem um papel fundamental na comunicação da internet. Espero, de fato, que você tenha compreendido. Valeu e até mais. A gente se vê na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí